Fala pessoal, beleza? João Reida aqui para mais um vídeo e como de prática nos últimos vídeos, se você já conhece o nosso canal, eu recomendo que você pegue e passe para depois a vinheta e veja sobre o conteúdo que vai passar nesse vídeo. E para você que não conhece o nosso canal ainda, nós somos o Cotema Life. Eu falo nós por causa do seguinte, o canal Cotema Life é constituído entre eu, João Reida e o Célio Castro. E nesse canal nós falamos sobre como melhorar a sua vida e conquistar a sua tão sonhada liberdade, tanto financeiramente quanto geograficamente. Então são tratados diversos e diversos temas aqui, desde financeiramente, como vai ser tratado nesse vídeo agora, até sobre viagens. E eu vou recomendar que você siga o meu Instagram que está passando aqui embaixo, porque lá é ser passado um extra a mais do que eu não consigo passar aqui no canal Cotema Life. Então me siga lá e qualquer dúvida nesse vídeo, em outros vídeos, você pode me chamar no direct também, que eu respondo todo mundo, valeu? Mas bora lá então, após a vinheta, eu e você vamos tratar sobre o Recarga Pay. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre um, ou talvez o melhor aplicativo para você usar em 2021, o famoso Recarga Pay. E aqui vamos tratar sobre suas vantagens, que hoje mesmo você pode pegar o Recarga Pay e já começar a ganhar um dinheiro, ou pelo menos economizar. E primeiramente nós vamos tratar sobre o lado grátis dele, porque ele tem dois lados, ele tem o lado grátis e o lado Prime+, que é pago. E o aplicativo nada mais, nada menos é tipo o Facebook, você se cadastra e quando você entra, você entra nesse lado grátis. Direto ele vai te dar essa possibilidade de você assinar esse Prime+, e aumentar seus cashbacks. Mas você, nesse lado grátis aqui, já consegue fazer essas seguintes formas, que eu estou anotado aqui no meu notebook, eu vou passar para vocês, fique ligado. A primeira vantagem, que eu vejo que é uma grande vantagem, grande, grande mesmo, que você pode pegar um boleto seu de água, de energia, de algum produto que você vai comprar na internet, um boleto, um boleto qualquer, de até R$100,00, nesse modo grátis, você pode fazer esse pagamento. Lembrando que com o cartão de crédito, então você está pagando um boleto de até R$100,00, com o seu cartão de crédito. Então, dessa forma, eu e outras pessoas já fazemos o seguinte, você pega um boleto de até R$100,00, né, que direto, você vai fazer alguma compra ou outra, e vai ter a opção de boleto. Então, você escolhe a opção de boleto e paga com o seu cartão de crédito. E o seguinte, o principal disso é você ter um cartão que acumula milhas, que acumula pontos, eu faço isso, no caso, outras pessoas fazem, e ajuda, no caso, a gastar meus pontos, meu cartão de crédito, e junta pontos, junta milhas, né, depende do cartão de crédito que você tem. Mas você pode pensar, pô, apenas R$100,00, né, uma conta, só que aí você cria uma, duas, três, basta você ter um nome completo, CPF e alguns dados a mais. Então, se você tem os seus dados e de outra pessoa da sua família, com certeza você consegue criar uma conta pra você, pra sua mãe, pro seu pai, pra outras pessoas que você tem esses dados. Então, no final, você consegue fazer essa vantagem, né, de gastar com o seu cartão de crédito e acumular pontos e milhas. A segunda vantagem nesse plano grátis aqui, é que você ganha 3%, 3% de volta na recarga de celular. E não tem limite, se você vai fazer uma recarga, você vai fazer 5, 10, 100 recargas. Então, até você pode oferecer pras outras pessoas, fazer suas próprias recargas mesmo e ganhando, assim, os seus centavos. E só uma ideia, eu geralmente coloco pra mim e pra outros familiares R$15,00 e eu ganho R$0,45 de volta. Então, por exemplo, eu faço o seguinte, eu coloco R$15,00 pra mim, eu pago R$15,00, alguém pede recarga, eu vou colocar os R$15,00, só que daí eu pago R$14,00 e R$40,00, R$14,50, R$14,55. Então, cada vez, cada vez eu vou economizando esses centavos. E quando vê no final do mês, já dá alguns reais, né? Só se você quiser, você pode oferecer pra mais e mais pessoas e ganhar. Até pra você tirar uma vantagem nisso e pensar sobre isso, Quando você vai recarregar numa loja física, eles ganham essa porcentagem também, uma recarga de R$10,00, de R$15,00, eles ganham no máximo R$0,50. Então, a recarga-plate te dá essa possibilidade de você fazer a mesma coisa que uma loja física que recarrega celular faz. Aí, o recarga-plate te dá mais cashbacks, só que são coisas menos usadas. Porém, talvez você possa fazer uma ou outra, então, vou passar pra vocês, Só que é menos relevante, perto das outras coisas, né? A primeira é 5% na recarga de cartão de transporte de até R$20,00. No plano grátis, você pode fazer uma vez e ganhar 5% de volta em até R$20,00. Então, você recebe mais de R$1,00 de volta, né? Uma vez por mês. A segunda é 6% na Telecena. Se você compra a Telecena, só pagar via recarga P que você vai ganhar 6% de volta. A terceira, 2% em TV pré-paga. E a quarta e última que eu anotei aqui é 4% em Vale e Gás. E tem outros benefícios lá também de Vale e Presente, que vai até 10%, 15% e outros benefícios. Só que é só você entrar no aplicativo mesmo e vendo. Esses são alguns dos principais, né? Então, dessa forma, como eu te passei ali, se você, mesmo usando esse aplicativo grátis, você fazendo recargas, você já consegue uma renda extra no final do seu mês. E se você tiver um cartão de crédito legalzinho, que tem um sistema de pontos ou de milhas, você pode usar esse sistema de pagar um boleto com seu cartão de crédito. Porque, com certeza, você vai comprar alguma coisa no mês, pode pagar via boleto e você pode pagar, então, no recarga P. E quanto mais boleto, você vai abrindo mais contas e pagando esses boletos com seu cartão de crédito e juntando seus pontos e milhas. E já na versão paga, o Prime+, ele melhora bastante esses cashback, essas porcentagens. E eu vou passar pra vocês agora. Então, pessoal, você assinando o Prime+, as principais vantagens é o seguinte. Lembra o boleto que você pode pagar de até R$100,00 do plano grátis? Nesse plano, o Prime+, é até R$2.000,00 de boleto numa conta. Então, é uma grande vantagem, né? E a recarga de celular é o seguinte. Se você fazer a sua recarga, o seu celular, você ganha 10% cada vez. E de outras pessoas, fica a mesma coisa, fica 3%. E aqueles outros cashbacks, um pouquinho menos importante, eles aumentam um pouco também. E eu vou passar pra vocês um pouco rápido aqui. O Atelier Sena aumenta pra 12%, a TV pré-paga pra 4% e o Vale Gás pra 8%. E outra coisa, se você solicitar o cartão pré-pago, porque como todo aplicativo hoje em dia, o Recarga Pay tá dando o cartão pré-pago, se você solicitar de graça, você vai ganhar 1% de cashback de volta nas suas compras. Só lembrando, cartão pré-pago, você tem que colocar seu dinheiro lá e gastar, né? É débito, não é crédito. E o seguinte, pessoal, você assinando esse Prime+, ele te dá 15 dias de graça pra você usar o aplicativo, tudo, usar essas formas de ganho. E depois disso, vai começar a contar o mês. E no final do mês, você vai pagar R$19,99. E só um adendo que eu quero falar pra vocês aqui, que todas as porcentagens passadas nesse vídeo de cashback são relacionadas a você usar o aplicativo do Recarga Pay e usar um cartão de crédito. Não colocar o dinheiro lá e usar via dinheiro. Aí muda as porcentagens um pouquinho. Porque, como sempre, eu falo o seguinte, se você tem um cartão de crédito, não use débito, transferência, Pix. Sempre utilize o seu cartão de crédito, né? Pra você juntar pontos ou milhas, dependendo do seu cartão, né? O sistema de pontos deles. E pra finalizar, outro adendo também, sobre o cartão de crédito do Recarga Pay, você solicitando ele, ele vai te dar R$20,00 pra você gastar no seu cartão e 1% mesmo nas suas compras. Só tem esse adendo, que você ganha R$20,00 pra fazer compras. E a última qualidade do Recarga Pay, e que talvez você tenha vindo pra essa qualidade, é que ele dá R$10,00 de graça. Pra você indicar pra algum amigo seu, trazer um amigo seu pra plataforma. Você ganha R$10,00 e ele ganha R$10,00 também. E isso funciona da seguinte forma. Eu te chamo pra plataforma, você entra, se cadastra na plataforma e gasta mais de R$10,00 em crédito, em qualquer coisa. Você gastando mais de R$10,00 na plataforma do Recarga Pay, você vai ganhar os R$10,00 e eu que te chamei também. E com isso, então, só avisando vocês mesmo que a minha indicação tá na descrição desse vídeo. Entre lá, beleza? Faça uma recarga, faça algum pagamento de boleto. Já garanta os seus R$10,00 e os meus R$10,00 também, valeu? Mas pessoal, sobre esse vídeo era só isso. Eu acho que eu destrinchei tudo, desde o Gratis até a versão paga desse aplicativo. Se você não tem conta ainda, entre pra minha indicação que eu deixei abaixo. E se você tem uma dúvida que talvez eu não possa ter tirado nesse vídeo sobre Recarga Pay, eu acho um pouco difícil eu falar sobre tudo dele. Mas se houver uma dúvida, comente que eu vou responder todo mundo. E se for uma dúvida sobre outro vídeo também, pode comentar que eu vou responder tudo. E caso, como sempre eu falo, se é uma dúvida mais particular, você queira falar apenas comigo, chama lá no meu Insta, que tá passando aí embaixo, que eu respondo todo mundo na caixa de Diret. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri